Diga assim, vem com o teu fogo, Espírito Santo, vem queimar, vem renovar, vem restaurar coisas grandes e novas que estão acontecendo na tua vida hoje. Surpresa te aguarda hoje quando você chega em casa e se liga. Eu quero ouvir o povo de Deus. Vem com o teu fogo. Cante! Os céus abertos já estão, ao derramar da tua unção, enchendo os vasos até transportar. Canta, povo de Deus! Levanta sua mão assim e declare, Espírito Santo. Espírito Santo. Relouço, apresenta a luz. Já posso ver, mas sei que não, tomando conta do lugar, mudando, a tu desenvolveu. Com o minhar dos dois, aviva o teu povo, ó Deus. Vem mais uma vez, acenda o teu fogo em mim. E sopra, declara isso. Eu não vou sair daqui enquanto não contemplar a glória. Este é o teu amor, declara e vem quando eu for. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. É o teu mar. Já posso ver, mas sei que não, tomando conta do lugar, mudando, a tu, a tu. Eu sigo um vento, como um vento e vento ouço, traga o teu renovo, ó Deus. Diga assim comigo, vai. Viremos ser impactados pela tua glória. Venha sobre nós, povo de Deus. Levanta a mão, diga. Sopra! Sopra, sopra! Sopra, sopra, sopra! Sopra, sopra! Sopra, sopra, sopra! Sopra, sopra! o 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